Olá, boa noite. A Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a Mesne, enviou hoje ao Governo do Estado o novo Plano de Ação Regional da Serra, com mudanças nos protocolos de enfrentamento à Covid-19, a pandemia da Covid-19 na região. Entre as principais medidas determinadas pela Mesne, que deverão ser adotadas pelos municípios em decretos próprios a partir desta sexta-feira, ou assim que houver aprovação pelo Governo do Estado, estão a mudança no horário de funcionamento de bares e restaurantes que voltam a operar com a entrada de clientes até as 22 horas, que era uma medida original que a Mesne tinha desenvolvido quando a região sofreu o estado de alerta pelo Governo do Estado, no sistema de monitoramento de 3As do Governo. Então, os restaurantes voltam a receber clientes até as 22 horas e com fechamento até 23h59. Os estabelecimentos também devem evitar aglomerações nos acessos, priorizando reservas online para evitar a formação de filas. As lojas dos postos de conveniência também devem ser, devem respeitar o horário de fechamento de 22 horas. Além disso, fica proibida a permanência em praças e locais públicos das 21h30 às 7h da manhã e os supermercados devem adotar controle de acesso para evitar aglomerações, medida que na prática nunca foi de fato efetivada e mais uma vez volta essa orientação. Além disso, eventos ou shows com mais de 70 pessoas só podem ser realizados com autorização do município e com entrega obrigatória pelos organizadores de termo de responsabilidade sanitária. O plano de ações da Serra tem como eixo, são quatro eixos, ampliação da testagem, monitoramento de pacientes, conscientização no transporte público com lotação de até 60% e lotação de até 60% na capacidade de adoção de termos de responsabilidade. No caso do acompanhamento dos pacientes, a meta é verificar diariamente 10% das pessoas que estiverem em isolamento domiciliar por meio de visitas às casas. E nesta sexta-feira, dia 25, o governador Eduardo Leite cumpre a agenda na Serra, entre as quais, entre as cidades que serão visitadas, está Caxias do Sul. E são prometidos pelo governo anúncios nas áreas de infraestrutura e saúde. Eduardo Leite começa o roteiro às 8h30 da manhã em Garibaldi, visitando obras na VRS 813. Depois vai a Carlos Barbosa visitar a fábrica da Tramontine em Beito Gonçalves, a vinícola Aurora. Em Caxias, à tarde, Eduardo Leite estará no Tecnoux, o Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade Caxias do Sul, às 14h, depois no Hospital Geral às 15h, seguindo com visitas a Agrale e FNM Elétricos e ao Pop Rua. E também o governador anunciou a nova data para a conclusão da vacinação em primeira dose no Rio Grande do Sul para toda a população. E é uma data emblemática, a mais emblemática para os gaúchos, o 20 de setembro. A previsão inicial era que no final de setembro toda a população pudesse estar vacinada. O governador então antecipou em 10 dias, fechando na data comemorativa da Revolução Farroupilho. Segundo o novo cronograma, devem ser vacinados até o dia 30 de junho pessoas de 59 a 50 anos, de 1º a 15 de julho, entre 49 e 45 anos, 16 a 31 de julho, 44 a 40 anos, 1º a 15 de agosto, de 39 a 35 anos, 16 a 31 de agosto, 34 a 28 anos e 1º a 20 de setembro, 27 a 18 anos. Para se cumprir esse objetivo, é previsto o recebimento de 2 milhões e 200 mil doses mensais por parte do Estado das vacinas, das diferentes vacinas recebidas pelo Ministério da Saúde. Estes então foram os principais destaques do jornalismo geral nesta quinta-feira, 24 de junho, informação ampliadas amanhã no Bitcom Bom Dia, o webjornal diário da Bitcom TV, que vai ao ar sempre das 7 às 9 da manhã, transmitido pelas plataformas Facebook e YouTube. Uma boa noite a todos e até amanhã.